Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima Deixa eu te fazer uma pergunta, quem faz o mal para você? É uma pergunta, quem faz o mal para você? Sabe, que todo e qualquer mal, mesmo que exista uma pessoa que se considere seu inimigo, sua inimiga E deseje fazer o mal para você, esse mal só atinge se você permitir Por isso, eu já te adianto respondendo Quem faz o mal para você é você mesmo Ah, Júlio, não, não, peraí, calma, e não, né Existem muitas pessoas maldosas que elas, de propósito, fazem coisas erradas Fazem sim, fazem, fazem coisas erradas Tem gente muito má, sim Mas, mas, como existe a lei de Deus Esse mal que alguém faz para nós, nós estamos na sintonia dele e Permitimos que aconteça Permitimos, mas permitimos mesmo lei de ação e reação A lei de Deus, ela é perfeita Nós é que ainda vivemos nessa imperfeição das leis humanas Mas a lei de Deus não Se o mal me atingiu, aquele mal realmente estava na minha frequência E eu na frequência dele Olha, existe muitos ladrões hoje de celular, não é? Hoje, meu Deus do céu, você não pode sair na rua dando sopa Que um ladrão vem e leva, não é isso? Agora, eu sabendo disso Eu me precavendo Eu saio dessa frequência do mal Então, eu não sou roubado Ou assaltado Não sou Então, cabe a mim Providenciar que o mal não me atinja A responsabilidade sempre é nossa Eu ouço isso constantemente dos espíritos Que precisamos nos responsabilizar por aquilo que é tão valioso Chamado vida Eu preciso me responsabilizar por ela E assumir que Se o mal me atingiu Fora um descuido da minha parte E que eu não quero mais que aconteça E trabalharei para tal Para que isso não venha a se repetir, claro Olha só Quem vai abordar esse tema É o baiano Zé da Estrada Zé da Estrada E como o baiano é Direto, não é? Na lata E isso faz a gente acordar Nos dá um chacoalhão Dizendo assim, ó A realidade é essa, ó O mal existe porque você está na frequência dele Vamos sair dela Antes disso, vamos fazer a nossa prece Hoje é segunda-feira Primeiro dia útil da semana Já tomou o seu banho de abrir caminho Já acendeu a sua vela amarela Pedindo que essa luz se faça em sua cabeça Faça isso antes de sair de casa Faça isso Viu? Antes de você sair para o trabalho Toma esse banho de abrir caminho Sua energia vai se expandir Você vai exalar mais tranquilidade Segurança Confiabilidade E a vela amarela Ela representa o que? A capacidade criativa Diante de todas as responsabilidades Que você tem a executar no dia de hoje Vamos fazer a prece Vamos lá Como sempre, Senhor Somos agradecidos Por confiar a nós Mas esse dia Queremos, Senhor Queremos corresponder a sua confiança Dando o melhor de nós Em tudo que nós vamos fazer No decorrer Deste novo Amanhecer E pedimos A paz A sabedoria E a força Queremos hoje, Senhor Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Queremos Queremos a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver Além das aparências Os teus filhos, Senhor Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem Que há em cada um deles Senhor Fecha os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda, Senhor A nossa língua De toda maldade E que Somente de bênçãos Se preencha A nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos aqueles Que se aproximarem De nós Sintam, Senhor A tua presença Reveste-nos De tua beleza Para que no decorrer Deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Você sabe que É possível Revelar Deus Em uma atitude Do seu trabalho Aquilo que você faz No seu trabalho Aquilo que você faz Na rua No trâmite Uma ação De caridade Amor Uma ação De compreensão Paciência Uma atitude Simples Pode despertar Na outra pessoa Que estiver ao teu lado A crença em Deus A crença no melhor A crença no bem A crença no bem Sabe A gente fala Em revelar Deus Imagina-se Ficar falando Olha Deus te ama Deus te perdoa Deus é fiel Deus é isso Mas revelar Deus É muito mais É despertar na pessoa O bem que há nela Aí você está Revelando Deus Dentro daquela pessoa E como é que você Revela O bem que há Na outra pessoa Esse é sendo O bem que há em você Porque você vai ser O que? Uma referência Você vai ser Um disparador Você vai ser Para aquela pessoa Um despertador Do bem que ela tem Bom Vamos lá Vamos passar a palavra A esse espírito Amigo Presta atenção Na forma direta E objetiva Do baiano Zé da Estrada Os problemas Da vida Vão se somando Pelos temperamentos Que cada um tem E quando os temperamentos São nervosos As pessoas ficam nervosas Porque são chamadas A atenção Dos erros Que estão cometendo Aí a falta De humildade Faz enraivecer Enraivecendo Espalha o ódio E provoca a divisão Dentro de casa Aí reclama Que o trabalho Está ruim Que a vida Está ruim Que nada Dá certo Que o coração Está errado Se o coração Está errado A sua cabeça Está errada Tu vai perdendo Toda a sua razão Porque as suas atitudes Não condiz Não existe amor Igual do Cristo Nunca existiu Nenhum homem na terra Conseguiu fazer O que ele fez As pessoas Ficam atribuindo Essas macumbas Todas Ou ficam achando Que os outros Estão fazendo mal E tem muita gente Que não sabe de nada Ainda vai e confirma Ah, eu acho Estão fazendo macumba Para mim Vai um besta ainda E fala Ah, fizeram mesmo E você vai acreditando E com isso Sua vida Vai desarranjando Sua cabeça Vai ficando perturbada Aí as coisas Começam a dar tudo errado Aí tu começa A acreditar Ah, é, realmente fizeram Macumba para mim Aí você vai acreditando Nessas coisas Vai esquecendo De quem você é Aí você começa Só a ficar vibrando Nessa faixa De vibração e energia Essa coisa ruim Aí tudo na sua vida Dá errado Aí você fala Ah, realmente fizeram Macumba para mim Fizeram trabalho para mim E você esquece Que é você Que está fazendo isso Para você Com o apoio Dessas pessoas Que ainda sustentam isso Tu sabe Que a maior parte É dar limpeza Que nós falamos Para vocês fazer É mal Que vocês mesmos Criam para vocês Vocês ficam Criando mal Para vocês E acham Que são os outros Vocês ficam achando Que a vida está difícil Por causa dos outros Mas não conseguem Mas não conseguem Se olhar no espelho E não conseguem Lembrar das coisas Que fez O mal só sai De você Quando você Assim estiver Com seu coração Em paz O mal não aguenta Ficar em você Se seu coração Estiver em paz Só que você Ficar nesse fingimento Todo Ah, eu estou em paz Aí ele está com raiva A sua raiva Está tão grande Que você não sente Você acha que está em paz Porque a paz Ela fica estampada No seu olhar A paz fica estampada No seu jeito de ser Todo mundo ouve Que o olho É o espelho da alma Seu olhar Espelha a você Aí dá para ver Como é que estão Seus pensamentos A bagunça Que estão Seus sentimentos Aí vem o guia Para fazer a limpeza A você Pede para você Fazer um banho Com ervas Pede para você Fazer uma oração A Nossa Senhora Ou ao seu santo De devoção Aqui não tem Problema nenhum Com isso Problema tem Quem tem problema É acreditar Nas coisas simples Que o mundo tem Principalmente O mundo Nosso Senhor Tem a oferecer Quando o povo Aqui ensina Ou seja Fazer a limpeza Em casa Fazer a limpeza Colocar orações Colocar o evangelho Ali para Tirar a energia ruim Que está impregnada Na parede Às vezes É melhor você Colocar uma prece Do que você Às vezes Querer fazer uma prece Que você não consegue Fazer prece Você consegue dizer Palavras Palavras Sem sentimentos Não tem força Para derrubar Uma vibração Mas quando o espírito Ele tem autoridade Para fazer uma prece Ele faz Essa prece Derruba Toda e qualquer Vibração Toda e qualquer Menção ruim Que esteja no ambiente Obrigado Baianos É da estrada Da forma Dos baianos Eles Nos chamam A atenção Para a responsabilidade De que Somos nós Somos nós Que autorizamos Que o mal Nos atinja Mesmo Claro Ninguém quer Mesmo Sem querer Acabamos Autorizando Por quê? Porque nós entramos Na vibração Do mal Por exemplo Muitas pessoas Têm dificuldade De relacionar-se Com um vizinho Barulhento Um vizinho Um encrenqueiro E aí fica Naquela frequência Fica bronqueado Com o vizinho Ah, esse vizinho É chato Olha, esse vizinho É insuportável Ah, não sei E aí você Está nessa energia Dele Enquanto você Não sair da energia Dele Aquele vizinho Vai estar ali Te perturbando Assim também Com quem está No seu trabalho Ah, esse amigo Esse colega De trabalho Olha, ele é Falso Ele é fingido Ele é isso Ele é mau caráter Mas O mau caratismo Dos outros A falsidade Dos outros Só me atinge Se eu permitir As coisas Só entram em mim Se eu permitir Então se eu não estiver Nesta vibração Não atinge Ah, Júlio Você fala isso Porque parece fácil Não, não é não Não é não Mas, ué Se formos buscar Fazer apenas O que é fácil Meu Deus Ficaremos nessa ilusão Por isso que eu gosto Dos baianos São diretos E objetivos Olha só Vamos dar seguimento A essa mensagem Despertadora Essa mensagem Que, ó Puxa a nossa orelha Mas nos dá sim Sem dúvida Uma referência De como devemos proceder Nos relacionamentos Humanos Que nós temos Vamos lá Todos os problemas Que vocês têm Vocês ficam alimentando Demais Vocês ficam pensando No problema O tempo todo E fica ainda Enraivecendo-se disso Quando as coisas Têm que ser Muito simples Tu começa a escrever Comece a escrever Os problemas Que você tem São cadernos E quadernos Não tem problema nenhum Pode escrever Mil páginas Frente e verso Depois tu vai analisar Uma das coisas Cada uma delas Que você escreveu E comece a raciocinar Em o que você está fazendo Para não aumentar Você pode ver Que cada vez Tu aumenta mais Seus problemas Aumenta mais Seus problemas Porque você não está Cuidando de você Você não está cuidando Do seu coração Dos seus sentimentos Você está se deixando Levar por uma vibração Tão ruim Que você vai ficando Pior dia a dia E começa a surgir doença Você começa a reclamar De dor nas costas Dor de cabeça De insônia Tu começa a ficar Com o olho roxo Porque não consegue dormir Com isso O seu cérebro vai Vai se apagando É onde você vai entrando Num domínio do mal Tão grande Que vai demorar Para você sair Outra coisa Tu tem que aprender Só pode dar conselho Quem dá exemplo A sua casa Às vezes precisa disso Você precisa Seu exemplo Do que você quer Você quer emprego Não se arruma Você quer um companheiro Uma companheira De vida E não se cuida Não se ama Você quer alguém Para vir te motivar E você mesmo Não se motiva Ninguém vai te procurar Você quer acabar Com a solidão E você ficar sempre Se escondendo Tem medo de aparecer Quer que alguém Vá lá buscar você Ninguém vai encontrar você Não está todo mundo Saco cheio com tudo Começa a notar O que você tem que fazer Por você Senão tu vai botar-se Num caminho muito ruim Cada vez pior Um reclame De falta de trabalho Começa a pensar Por que você não tem emprego Começa a cuidar De como você se relaciona Com as pessoas Porque às vezes Você quer corrigir O defeito dos outros Não corrija o seu Tu chega e está apontando O defeito dos outros Não pode Aponte os seus Se você quiser ser feliz Esse é o caminho Se você quiser tirar o mal Esse caminho Porque a macumba Na tua vida Quem faz é você O mal Quem faz é você Quando realmente Alguém quer nos ajudar Ele Esse alguém Nos desperta Para as coisas Que nós fazemos Errado Sem perceber Não é isso Quando alguém Realmente quer nos ajudar Não fica a dizer Não, você está certo Você está certo Você está certo Aquele que quer Tirar proveito Ele fica sempre A elogiar A bajular Mas aquele que realmente Quer ajudar Ele está sempre Nos chamando a atenção Para as correções Que precisamos fazer Está aí o exemplo De uma mãe Que é chata Pergunta para um Para um adolescente Putz, a minha mãe É uma chata Ou o meu pai É um chato Por quê? Porque eles são Aqueles que nos Amam de verdade E quer Que nós nos Corrijamos Dos nossos erros Então eles Ficam ali Pegando no pé Mesmo Quem ama Repreende E castiga Não foi o que Jesus disse E de fato Então esses espíritos Demonstram o amor Que tem para Conosco Como? Nos chamamos Nos chamando A responsabilidade De agirmos De forma mais Correta Mas veja bem Agir corretamente Em nós Para conosco Mesmo Em nossa vida Para conosco Mesmo Não é para agir Corretamente Na visão Dos outros Não Ah eu vou agir Conforme aquela pessoa Não Eu vou agir Conforme a minha Consciência Diz que é o correto Não preciso de ninguém Para ficar A me ver Fazer o certo Não Eu faço o certo Porque eu sei Que é certo E eu me agrado Com o certo Que eu faço Infelizmente Tem aquelas pessoas Que quando não tem Ninguém Elas agem Errado Porque ninguém Está vendo Mas quando tem Alguém Aí Mentem Porque ela não é Daquele jeito Mentem Fingem ser O que ela não são O que ela não é Bom Sala de concentração Esse intercâmbio Com a mediunidade Sala de concentração Entrem em concentração Para que os espíritos amigos Consigam Se aproximar E fazer o trabalho Cria-se Uma redoma Vibracional Para que não haja Intrusos No ambiente Nos médiuns Por sua vez Todos os dias Quando acordam Sabendo Sabendo que tem Esse compromisso Já vão se preparando Para esta sintonia Para permitir que haja A manifestação Tem que vigiar Os pensamentos A conduta Do médium Tem que estar A altura Da falange Espiritual Que o está Assistindo E como a sala Foi expandida E ela está No meio Dos irmãos Essa vibração É estendida A todos Para que todos Superem A sua ansiedade Fechem os ouvidos A todo tipo De incômodo Ou barulho Que você acha Que pode Te atrapalhar E vai experimentando Ouvir O seu coração Não senti-lo Ouvi-lo Quando a gente Se propõe A fazer algo A gente faz Ouvir o coração Dos batimentos Cardíacos Nessa contagem Somatória Dos dias Que nós vamos Vivendo Graciosamente Uma nova etapa Um novo estágio A gente vai Alcançando Quando a gente Começa a perceber A corrente sanguínea Percorrer Pelo corpo Esse fluxo Acalma A atividade Cerebral Respiratória Digestiva Digestória Com isso Os espíritos De Deus Vão tratando Do equilíbrio Para que a sessão Aconteça Dentro da mais Normalidade Das vibrações Que é tratado No ambiente Quando é solicitado Aos irmãos Para que ajudem Na vibração É bom entender Que cada um de nós É uma fonte De energia E nós exalamos Ondas vibracionais A gente ouve Falar De telepatia De comunicação Mental A gente não tem Ideia Da força Que isso tem Por isso Por isso a prece Que todos São convidados A fazer É essencial Para se manter A ambiência Para que os médiums Que estão aqui Predispostos ao trabalho Consigam permanecer O tempo O tempo O tempo necessário Para que o espírito Consiga se comunicar E dentro de fórmulas Simples e rápidas Fazer com que cada um Dos irmãos Entendam Que é o que cada um Faz É o que acerta Ou erra O destino De cada um Se estamos hoje Aqui Precisando Da ajuda De espíritos É porque Algo em nós Não vai bem Aquilo que é ensinado A cada um Fazer Para se cuidar Espiritualmente É essencial Para se resolver A vida Aonde o espírito Encarnado Está E para isso Essa equipe De assistência Que estão sempre Presentes Nessas casas Espirituais Passam orientações Aos irmãos Para que o Beabá da fé Seja retomado Em cada um Às vezes Achamos Que já estamos Bem além De tudo aquilo Que se faz Mas estamos falando De uma retomada Um recomeço Para encontrar o caminho Do equilíbrio E da paz Para acertar Para acertar O trabalho E a vida Que temos Nós vamos Nós vamos aprendendo Que mediunidade É um campo Compartilhado De ações Dos espíritos Para com os homens Dos homens Para com seus irmãos E assim E assim E assim no desdobramento Efetivo Dessa forma De amar Vai se criando Um laço Esse laço Vai se mantendo Na vibração Vai ajudando Os irmãos Em jornada No cumprimento Dessa missão Graças a Deus Sala de concentração Todos os dias Nós nos reunimos No começo De cada dia Para que? Para que essa energia De união Possa nos dar Estabilidade Confiança Determinação Olha só A internet Nos possibilita Reunirmos Logo Nos primeiros minutos Do dia Estando você A quilômetros De distância Olha Eu acompanho aqui Os comentários De cada um de vocês Vejo que Há pessoas Em tantos lugares Como lá em Exu Em Pernambuco Como lá no Texas Nos Estados Unidos Na Flórida Enfim Quantas pessoas Reúnem-se Por intermédio Dessa mensagem Dessa mensagem Dos espíritos Para que? Para que o dia Dela seja melhor E eu digo Para você Uma coisa Você estando aqui A sua energia É utilizada Para ajudar Estas outras pessoas Que também estão Com o mesmo propósito Que você Como eu digo O programa Ele é um mediador Um mediador Do bem Que há Em cada um De você De vocês O seu bem É depositado Aqui O seu depósito Ele é Dividido Com aqueles Que precisam É esta A força É esta A energia Então eu agradeço Que você faça parte Agradeço Mesmo Faça parte Faça parte E nos ajude A ampliar Esse trabalho Para que outras Pessoas como você Possa se beneficiar Também Estamos numa Campanha Ferrenha Desejando sim Que esse trabalho Possa atingir Mais e mais Pessoas Faça o convite Esteja conosco Olha só A campanha Está aí Queremos Adquirir uma sede Onde tenhamos Condições De ampliar Todo esse trabalho Está certo Faça parte Não fique A parte Amanhã estaremos De volta Um bom Início De semana Para você Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade